Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa 12ª aula de arte e o tema que nós vamos abordar hoje será contando histórias indígenas. As lendas indígenas são histórias fantásticas cheias de mistério sobrenatural ligadas à magia. Nas nações indígenas essas histórias são muito importantes, pois possuem o poder de doutrinar os jovens índios. Algumas dessas histórias foram criadas a partir de fatos verídicos, acontecidos nas regiões onde viveram seus heróis antepassados, que se sobressairam dentre os membros de sua tribo pelo poder, beleza, bondade, caridade ou outros feitos e tornaram-se encantados. Outras referem-se à flora e à fauna da região, pois, segundo suas crenças, tanto as plantas como os animais, os rios, os igarapés, os lagos, as cachoeiras e o mar possuem os seus protetores que exigem respeito e inspiram temor. O Brasil possui grande diversidade étnica e linguística de seus povos indígenas. Por isso, não se pode determinar uma única maneira de contar suas histórias. Existem muitas histórias de mitos indígenas que são divulgadas por meio de narrativas orais ou em livros e materiais audiovisuais, com o objetivo de promover a cultura indígena brasileira. Entre essas histórias, há uma narrativa popular no estado do Piauí que trata do amor entre dois indígenas, a Zabelê e o Metara, que faziam parte de povos rivais. Os dois se encontravam escondidos até que foram descobertos por Madau, indígena do mesmo povo que Zabelê e apaixonado por ela. Por ciúmes, Madau revelou o sentimento entre Metara e Zabelê, provocando uma guerra entre os povos, o que resultou na morte dos três personagens. Tupã, deus da mitologia Tupi-Guarani, sensibilizado pelo desfecho trágico do amor entre Zabelê e Metara, transformou-os em dois pássaros coloridos. De acordo com a história, até hoje, os dois pássaros vivem voando e cantando juntos pelos céus do Piauí. Essa história faz parte do repertório da contadora de histórias, Carla Sena, que adaptou a narrativa incluindo elementos como cânticos, poesia e instrumentos indígenas da região onde vive. Seu objetivo é destacar aspectos da vida e dos saberes das comunidades indígenas de seu estado, o Piauí, bem como a relação com a natureza, o respeito à diversidade e a ligação com os antepassados. Essa lenda indígena também serviu de inspiração para Gilberto Gil e Torquato Neto, que fizeram uma música chamada Zabelê. Vamos conferir a letra dessa canção? Minha Sabiá, minha Zabelê, toda meia-noite eu sonho com você. Se você duvida, eu vou sonhar para você ver. Minha Sabiá, vem me dizer, por favor, o quanto que eu devo amar para nunca morrer de amor? Minha Zabelê, vem correndo me dizer, porque eu sonho toda noite e sonho só com você. Se você não me acredita, vem para cá e vou lhe mostrar, que riso larga é o meu sonho, quando eu sonho com você. Mas anda logo, vem que a noite já não tarda a chegar, vem correndo para o meu sonho escutar, que eu sonho falando alto com você no meu sonhar. Vamos conferir mais algumas lendas indígenas. Anhangar. É um gênio andante, um espírito arredio, destinado a proteger os animais das matas. Ele aparece sob a figura de um veado branco com olhos de fogo. Quando um caçador persegue um animal que está amamentando, corre o risco de ser atacado pelo Anhangar. Na tribo dos Bororós, havia um pajé muito sábio. Ele vivia triste por ser gordo e por isso todos o chamavam de Kairara. Certo dia, ele descobriu uma erva que os macacos comiam e os conservavam sempre esbeltos e ágeis. Resolveu tomar um chá feito da erva para ver se ficava esbelto como os macacos. Durante sete dias, ingeriu a porção. Ficou esbelto, os cabelos finos se alongaram, as pernas encolheram. Ficou assustado quando ouviu que até um rabo começou a aparecer. Parou de beber a droga, mas a transformação continuou. Hoje, o Kairara é uma espécie de macaco fino, inteligente e engenhoso que vive nas matas da Amazônia. O Uirapuru Certa vez, um jovem guerreiro apaixonou-se pela esposa do grande cacique, mas não podia aproximar-se dela. Então, pediu a Tupã que o transformasse num pássaro. Tupã fez dele um pássaro de cor vermelho telha. Toda noite ia cantar para sua amada, mas foi o cacique que notou seu canto. Tão lindo e fascinante era o seu canto que o cacique perseguiu a ave para prendê-la, só para ele. O Uirapuru voou para bem distante da floresta e o cacique que o perseguia perdeu-se dentro das matas e igarapés e nunca mais voltou. O lindo pássaro, então, sempre volta para cantar para sua amada, esperando que um dia ela descubra o seu canto e seu encanto. Os contadores de história têm diferentes formas de se comunicar com o público. Uma característica comum é o desejo de envolver a plateia por meio da história que está sendo narrada. Alguns contadores usam instrumentos musicais, elementos cênicos, manipulação de objetos ou fantoches, entre muitas possibilidades. Outros, no entanto, preferem trabalhar apenas a sonoridade das palavras e sua capacidade de despertar imagens em quem as ouve. Narrativas gregas consagradas como Ilíada e Odisseia foram primeiro contadas oralmente e mais tarde registradas na forma escrita. Na Grécia Antiga, há mais de dois mil anos, os poetas que narravam esses poemas eram chamados de Aedus. Bom, pessoal, com isso chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima oportunidade. Tchau, gente!